Este navio vai afundar. Ele consegue flutuar com quatro compartimentos com vazamentos, mas não com cinco. Com cinco, não. E as bombas se abriram? As bombas nos dão tempo. A partir de agora, não importa o que se fosse. O Titanic vai afundar. Somos no meio do Atlântico Norte. O céu! O Garbati disse que estão vindo a 17 de nós. Disserão que podem chegar aqui em quatro horas. Quatro horas? Por que os barcos estão saindo com meia lotação? Não tínhamos certeza sobre o peso, senhor Andrews. Os botes podem virar. Mentira! Eles foram testados em Belfast com o peso de 70 homens. Eu vi um barco com apenas doze, só doze. Enche os botes de um Leitonet. Eu preciso de mais mulheres e crianças. Homem baixar! Eu já disse pra trás! Pra trás! É terrível. Só aqueles mulheres! Lucy, pelo amor de Deus, coloque salva-vidas e dê um bom exemplo. Sim, senhor. Isso é uma coisa que não servir todo dia. Acho que terá sua manchete, senhores May. Tchau! 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 Tchau!